Lá no dia 25 de agosto agora de 2024, vai ser o dia pra você virar essa página da sua vida e vamos falar sobre o tempo de prova. Coloca na tela aí. Primeira coisa, isso aqui é o edital, tá? Então olha só, os portões, por que portão, professor? Porque existe um portão na sua escola, né, que vai ser destinada pra que você faça a sua prova e esse portão vai abrir às 8 horas da noite, tá? E esse portão fecha, meu filho, ele fecha 15 pras 9, 8h45. Então a prova começa às 9h, mas você tem que chegar lá no mínimo, no mínimo 15 minutos antes. Então moral da história, você tem que tá lá 8h30, você tem que tá dentro da sua sala de aula, 8h30, tá bom? Chega lá às 8h20, 8h15, 8h30 você tem que tá dentro da sua sala de aula, pra que a prova comece às 9h. Show? Bora lá? Bom, quanto tempo você vai ter de prova na parte da manhã? 9, 10, 11, 12, 13. 4 horas de prova. Então vamos colocar aqui, ó, 4 horas de prova, tá? Professor, eu vou ter 4 horas de verdade? Não, meu filho, essa conta é que as pessoas mais erram, tá? Você vai ter na prática 3 horas, eu vou explicar isso aqui pra você. Por que 3 horas? Porque 4 horas é o tempo máximo. O fiscal vai dar recado, você vai pro banheiro, você vai destinar o tempo mínimo pra você no final fazer o gabarito, você vai ficar dando aquela brisada durante a prova, dando uma olhada ali pro amigo, pra amiga, enfim. Vai acontecer problemas que você vai perder, né, a sua concentração, o seu tempo. Então vamos colocar 3 horas. Se são 2 provinhas na parte da manhã, tá? Você tem aqui natureza rosinha e matemática amarela. Cada prova tem quantas questões? 30. Então você vai fazer o quê? Você vai dividir 1 hora e meia, tá? Para cada prova. Para cada prova, tá? Se cada prova tem 30 questões, 30 questões, olha a conta que você deve fazer, tá? Cada prova tem 30 questões. Você vai dividir por bloco de 10. Então vou começar com a prova de matemática, professor. O que eu vou fazer pra controlar o meu tempo de verdade? Bloquinho de 10. 10 questões, 10 questões, 10 questões. Qual o tempo que eu tenho pra cada bloco de 10 questões? 30 minutos. 30 minutos, tá? Escrevi mais bonitinho aqui pra você, ficou uma letra feia, mas é a letra que eu tenho. Minutos, tá? 30 minutos. Então 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Como que eu faço isso na prática, professor? Não adianta querer fazer conta por questão. Ah, eu tenho 3 minutos pra cada questão. Não faça isso que é besteira. Faça bloco de 10. Você começou a sua prova, beleza. O fiscal foi lá, falou, abriu o saquinho, mostrou que tava lacrado, deu o secado, mostrou o reloginho na frente. Professor, eu vou poder ficar com o meu relógio, com o meu celular? Óbvio que não. Você vai tirar o seu relógio, você vai desligar o seu celular, vai colocar dentro de um saquinho, vai colocar embaixo da sua cadeira, tá? Como que você vai controlar o tempo? Lá na frente, na sua sala de aula, deixa eu achar outro espaço aqui no edital. Aqui, ó, vou usar aqui, tá? O fiscal, ele vai fazer um reloginho assim, ó, literalmente, tá? Um reloginho. E ele vai pintando a cada bloquinho de 30 minutos. Beleza? Então, esse bloco aqui tem 30 minutos, 30 minutos. Então, deu 30 minutos, ele vai lá e vai pintar esse bloco. Deu 30 minutos, ele vai lá e vai pintar esse bloco. É assim que você vai controlar o tempo da sua prova. Tá bom? Tá bom? O fiscal vai pintar um reloginho na frente do quadro, a obrigação, é uma norma isso. E a cada 30 minutos, ele vai pintar isso aí. Fechou? Voltando aqui, então, tá? Voltando aqui, cadê aqui, ó, maravilha, tá? Então, a gente tá nesse nosso bloquinho aqui, né? Você vai fazer o quê? Você vai controlar a cada 10 questões? Então, eu comecei aqui, tá? Ah, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Ah, comecei na questão 31, porque a prova de matemática começa com a questão 31, a prova de natureza começa com a questão 1. Então, a questão natureza vai dar 1 a 30, a matemática vai dar 31 até a 60. Comecei aqui na 31, foi até a questão 40, dou uma olhadinha pro tempo. Rapaz, fiz 10 questões, olhei pro tempo e vi que o fiscal já pintou 2 bloquinhos. Meu Deus, já foi 1 hora de prova. Quer dizer, agora já são 10 horas da manhã. Eu levei 1 hora pra fazer apenas 10 questões. Eu estou atrasado. Eu não posso fazer isso. Porque eu tenho mais 20 questões aqui e tenho mais 30 de natureza. Então, o que você tem que controlar? Minimamente 30 minutos pra cada bloco de 10 questões. Show? Beleza? Então, esse é um parâmetro objetivo, muito simples e prático, pra você seguir na sua referência na hora da prova. Outra coisa, uma dica de ouro. Você terminou a sua prova. Por exemplo, você começou por matemática. Eu recomendo, a minha recomendação do professor Tiago Dias é que você comece com a prova de matemática. Por quê, professor? Porque você está com uma carga cognitiva ainda acumulada, você tem mais energia, você tem mais concentração. É a sua primeira prova. A matemática vai exigir mais de você. Então, entregue mais pra aquilo que exija mais. Comece com a prova de matemática. Aí você foi lá, cara, você gastou 2 horas pra matemática. Beleza? Quando você terminou a prova de matemática, o cara já tinha pintado aqui 4 bloquinhos. Então, aqui já foi 2 horas. E aí você tem mais o quê? Você tem mais 2 horas, só que lembrando que não tem mais 2 horas, porque você tem desafios nisso aí. Você teria mais 2 bloquinhos aí e meio pra você fazer a natureza. Lembrando que nós deixamos 1 hora pra tempos que são comidos entre banheiro, fiscal e brisadas e viajadas suas, tá? Então, você teria mais 2 bloquinhos aí pra você fazer aqui, ó. 2 bloquinhos. Vamos colocar 2 bloquinhos aqui e mais a metade desse bloquinho aqui, pra você ter um tempozinho razoável, ok? O que você vai fazer? Vem aqui pra mim. Terminou a sua prova de matemática, você não vai começar direto a sua prova de natureza. Cara, você vai levantar, você vai no banheiro, você vai dar aquela oxigenada, ai, vou beber uma água, se der aquele sono alguma coisa, vou jogar uma água no rosto. Vou fechar um ciclo. Vou fechar um ciclo. Terminei matemática. Fechei o ciclo de matemática. Dou aquela espreguiçada. Beleza. Vamos lá pra natureza agora, tranquilão. 30 questõezinhas, vou ler e vou fechar essa minha manhã com chave de ouro, tá bom? E aí você tem mais um foco, você tem mais uma meta agora pra você fazer. Beleza? Não faça direto. Isso é muito prejudicial. Terminou uma prova, ah, professor, eu quero terminar rápido com natureza pra que eu fique mais tranquilo em matemática. Tá bom, meu filho. Cada um faz suas escolhas. Eu, cabe a mim, dar a melhor dica, a melhor estratégia que eu defendo. Então, eu defendo que você comece com matemática. Mas se você quiser começar com natureza, sem problema. Comece com natureza, a mesma regra. Terminou natureza, não vai embalar na matemática. Para, vai no banheiro, bebe água, coloca uma água no rosto, faz alguma coisa e aí você volta e fala, beleza. Você deu uma informação pro seu cérebro, você deu uma meta, você deu um propósito pra ele. Entendeu? Oxigenou, você levantou, você se moveu, isso tudo é importante, tá? Biologicamente. Biologicamente. Tá bom? E aí você começou e fala, vamos lá, tem mais uma horinha aqui pra dar uma pegada aqui e terminar. Fechou? Na parte da tarde, tá? Vamos voltar pro nosso edital ali. na parte da tarde, o que vai acontecer? Tem um detalhezinho aqui na parte da tarde, tá? Olha só, a prova começa a que horas, professor, na parte da tarde? Ela começa três e meia. Você tem que estar lá três e quinze, três e quinze da tarde, fecham-se os portões. Três e meia da tarde, três e meia da tarde, começa a prova e ela vai até as oito. Quatro e meia, cinco e meia, seis e meia, sete e meia, oito e meia, vinte e trinta. São cinco horas. Professor, por que que na parte da tarde tem uma hora a mais? Porque na parte da tarde tem uma coisa maravilhosa chamada redação. Redação. Tá bom? Então preste atenção. Tudo que nós falamos funciona igualzinha, duas provas humanas e linguagens, tá? As mesmas quantidades de questões, trinta questões aqui, trinta questões aqui, tirando aquela mesma lógica que nós fizemos. Você tem uma hora e meia para cada prova, a cada trinta minutos, dez questões. Só que essa provinha branca aqui, chamada linguagens, você tem, olha, essa provinha branca chamada linguagens, você tem uma coisa maravilhosa aqui no comecinho chamada redação. Então você tem uma hora a mais para você fazer a sua redação. Ué, professor, mas é uma hora, eu posso gastar duas? Pode, aí você vai se estrangular na hora de fazer as provas. Tá bom? Então o tempo máximo, o máximo para você fazer a sua redação é uma hora e vinte, uma hora e meia. Tá? Não perca mais tempo com isso. Professor, por onde eu devo começar? Eu, professor Tiago diz, recomendo que você comece pela redação. tá bom? Então começou provinha branca linguagens, dá uma olhada aqui, ó, hum, redação. Professora, onde que vai estar o tema da redação? Vai estar aqui, está escrito na sua prova o tema da redação. Tem os textos de apoio, se você quer aprender mais sobre isso, tem lá, meu filho, o português fácil com o nosso mestre, Tiago Buranela, ele vai ensinar você a pegar o lápis e a fazer uma redação que qualquer um consiga ser aprovado no Enseja. Show? Então você comece pela redação, vai estar aqui o tema da redação, vai estar dado, você não tem que adivinhar nada. A prova vai dar para você, vai trazer para você e vai te dar texto de apoio ainda. E aí você tem aqui o seu rascunho, na prova vai vir um rascunho e vai vir uma folha separada que é a folha oficial. Eu gosto de dar uma rascunhada, rascunhada não é escrever a redação perfeita, porque daí você vai gastar mais de uma hora. Entendeu? Dá uma escrita, errou sem problema, arrisca, e aí você vai para a redação para o papel oficial de verdade. Aqui escreveu, está escrito. Não apaga, não faz nada. Entendeu? Então, calcula, sem muito estresse, escreva e vai para frente. Uma hora é o mundo perfeito, uma hora e meia é o máximo que você tem para a sua redação. Show? Começo, meio e fim. O Bura vai te ensinar a fazer isso. Gente, esse é o tempo real da prova do Enseja. Muita gente não se prepara para isso. Professor, qual que é a melhor preparação? Já vi que um colega às vezes se perdeu, não conseguiu passar no gabarito porque o fiscal avisou a confusão toda. A melhor coisa é você fazer uma experiência real, é você fazer um simulado, é você fazer essa experiência de verdade. receber a matéria na sua casa ou ter um simulado online e passar por essa experiência. Saber de verdade se os 10 minutos é suficiente para você fazer 10 questões. Tá bom? Essa é a melhor experiência para que você não seja um amador, para que você chegue no dia da prova já calibrado, já testado e você já sabe o que vai te esperar lá. Nós preparamos um simulado com muito amor e carinho para você para que você chegue lá preparado no dia 25. de agosto. Show? Quer saber mais? Não sei se tem vaga ou não, mas se você quer saber mais sobre o simulado, eu vou deixar um link aqui embaixo para você. Bora se cadastrar se tiver com oferta e seja rápido na hora de garantir o seu simulado para que você tenha essa experiência real e consiga sim treinar, tá? Além de treinar as técnicas de resolução do exercício, treinar o tempo que é uma coisa que pode separar os aprovados daqueles que infelizmente não vão conseguir a sua aprovação do Enseja. Show? Espero que isso tenha sanado as suas dúvidas sobre o tempo de prova, tá? E o meu convite é que você faça sim parte do simulado para que você experimente isso na prática e tenha muito mais segurança. Paz na hora de fazer a sua prova do Enseja. Bora deixar aqui o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço! Enseja. 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 Enseja.